Em março comemora-se o Mês da Mulher, data que propõe a reflexão sobre a história e busca por igualdade de direitos em todos os âmbitos sociais. Elas trabalham, cuidam e inovam, chefiam famílias, empresas e cidades. Elas aprendem, ensinam e pesquisam. Elas geram vidas, conhecimento e soluções. E por serem tão diversas, jamais caberiam apenas em uma data. Empoderar mulheres que fazem a diferença para outras mulheres é fortalecer, não só elas, mas a toda a sociedade. Neste programa, convidamos duas deputadas estaduais, uma em cada bloco, numa série de entrevistas onde conversaremos com nossas representantes na Alesc. Fique com a gente. O protagonismo da mulher na sociedade ainda enfrenta barreiras sociais, como a violência, a desigualdade de salários e a sobrecarga de afazeres domésticos. Mas o engajamento de nossas deputadas tem sido relevante para que as mulheres sejam respeitadas e tenham os mesmos direitos que os homens. Seja bem-vinda, deputada Marlene Fengler. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer conversar com você. O prazer é nosso, deputada. Parece inacreditável tratar de violência contra as mulheres depois de tantos anos de luta pela igualdade de gênero. Por que ainda há tantos casos de feminicídios? Olha, essa é uma pergunta que, na verdade, é muito difícil e não tem uma resposta específica. Mas eu acredito que tem muito a ver com, primeiro, a questão cultural. E as mudanças culturais não acontecem de uma hora para outra. Elas são uma construção de muitas pessoas e de muito tempo. Então, acho que isso é uma das questões relevantes. E a outra questão também, que a gente começa a ver que agora que as mulheres começam a entender que são vítimas de violência, agora as mulheres começam a entender que elas têm direitos, agora as mulheres começam a entender que elas devem denunciar, que elas precisam fazer isso para mudar essa realidade. Então, acho que já foi muito pior e as pessoas tratavam, os números, inclusive, eram tratados como assassinatos, enfim, comuns. E não feminicídio. Então, acho que isso é a grande diferença também. Não é que havia menos ou mais, mas é que antes não havia, primeiro, a denúncia. E também não havia essa... Não se tinha uma consolidação desses dados e uma tipificação desse crime, que fez toda a diferença. Então, acho que tem muito a ser feito ainda. E a presença de mulheres aqui na Assembleia e nos espaços de poder, ela é fundamental para se construir políticas públicas, para isso, né? Para mudar essa realidade, para denunciar essa realidade e exigir mudanças da parte do poder público. Essa é a segunda pergunta exatamente sobre isso, né? Temos que também educar nossas crianças dentro de casa e na escola, para que esse problema social mude de uma vez por todas, né? Dizem que a presença feminina em vários setores da sociedade gera mais empatia, mais resiliência, mais flexibilidade. E a senhora concorda, então, né? Não, com certeza. Eu acho que humaniza os espaços, principalmente os espaços de poder. A gente convivendo aqui, né? Inclusive, nós somos hoje seis mulheres no universo de 40 parlamentares. Os espaços de poder, na minha opinião, deveriam ser sempre um espelho da sociedade. Então, se nós temos 50% de mulheres na sociedade, mais 50, e temos aqui só 15, alguma coisa está errada. Se tivéssemos pelo menos 50%, e aí deixar bem claro, não é porque um é melhor do que o outro, mas é porque a gente se complementa, eu tenho certeza que nós teríamos espaços mais humanizados, nós teríamos políticas públicas mais abrangentes, não só para as mulheres especificamente, mas também para os negros, para a comunidade LGBTQIA+, enfim, toda a sociedade. E eu acho que quando eu faço, quando eu penso nisso como uma figura ou como uma foto, para mim isso é muito claro. Se nós temos espaços representativos, eles têm que representar a todos. E a gente olha para a nossa Assembleia aqui, por exemplo, não estão todos representados, né? Mas isso também é uma construção, isso também não muda de um dia para o outro. E aí a gente também tem uma outra, já entra numa outra questão também, que as mulheres também precisam querer participar. As mulheres também precisam estar dispostas a pagar o preço para participar. É uma, né? Não tem uma resposta simples para essas questões, mas acima de tudo, na minha opinião, é nós entendermos que as mudanças acontecem se nós fizermos a nossa parte. Se nós queremos universos mais femininos ou mais sensíveis, mais inclusivos, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é participar. É isso aí. Mas isso já está acontecendo, né? Nessa legislatura, o maior número de mulheres. Deputada, pandemia de Covid-19, mudanças climáticas, direitos humanos, igualdade de gênero, guerra. Você imaginaria que, em pleno século XXI, estaríamos vivendo momentos tão difíceis? Que loucura, né? Ontem eu conversava com o meu filho sobre isso. Meu filho tem 13 anos e hoje em dia essa geração é muito antenada, muito ligada. E a gente conversava sobre a guerra, conversava também sobre os efeitos da pandemia. E eu dizia para ele, meu Deus, nunca na minha vida eu imaginei que eu ainda fosse ver uma guerra na Europa, uma guerra tão próxima e que a gente vê que aquilo que a gente achava que estava enterrado no passado, não está. E a gente começa a não entender mais o ser humano, né? Quando se imaginava que a pandemia, que atingiu a todos, de igual forma, ricos, pobres, todo mundo, transformasse a sociedade ou servisse para mudar, nos tornar mais humanos, nos tornar mais sensíveis, nos tornar mais empáticos, acontece o contrário. Então, realmente, é muito difícil entender, é muito difícil entender o que está acontecendo com a humanidade. Acho que a gente vive, na verdade, é uma crise de humanidade, do ser humano como um todo, do mundo como um todo. Então, acho que mais do que nunca, para mim, o que isso me mostra é que nós precisamos cada vez mais fazer a nossa parte, fazer o que está ao nosso alcance, sermos mais humanos, mais empáticos, ajudar o próximo, pensar no coletivo. Mas isso tem que partir de nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Não adianta a gente ficar cobrando que os outros façam. No dia a dia, a gente tem que fazer. E se cada um tiver essa responsabilidade, essa consciência, e se nós tivermos também essa geração que nós estamos criando, se nós colocarmos isso na cabeça e no coração dessa geração, eu tenho certeza que, para frente, as coisas vão mudar. Porque hoje, honestamente, eu não consigo enxergar muito uma mudança muito grande, de imediato, pelo menos. Mas eu acredito muito na geração futura e na nossa responsabilidade em promover essa mudança. É difícil explicar isso para as crianças, numa era com tanta tecnologia também, ela sendo também usada para o mal. Deputada, a senhora é presidente da Escola do Legislativo. Em épocas de pandemia, como se adaptaram na Escola do Legislativo com toda a dificuldade da presença dos alunos? A escola, na verdade, nós já tínhamos aí uma modalidade de ensino à distância, EAD. Então, na verdade, a pandemia veio para consolidar uma modalidade que nós já utilizávamos. É claro que a modalidade presencial sempre prevaleceu na Escola do Legislativo. Nós temos muitos cursos, a preparação do vereador Mirim, do Parlamento Jovem, muitas parcerias com as comissões, debates de temas importantes que estão sendo discutidos nas comissões. A escola levava para a sociedade como um todo, e eu ainda acho que a presença física, você poder conversar presencialmente é mais efetivo, mas essa modalidade de EAD, enfim, o uso da tecnologia, ela atinge mais pessoas, ela acaba tornando a nossa ação mais barata também, você consegue conversar com um número muito maior, tem uma capilaridade maior, por exemplo, nós podemos fazer um evento com todos os vereadores do Estado, sem que eles tenham que vir para cá, nós podemos conversar com alunos de todas as escolas do Estado de Santa Catarina, sem que tenhamos que ir a todas as regiões, ou então podemos fazer ações regionais, todas elas feitas daqui. Então, eu diria que consolidou o que nós já estávamos fazendo, e não só na escola, aqui na Assembleia também, acho que hoje nós conseguimos fazer, por exemplo, uma reunião de uma comissão, trazer um especialista que teria um custo para trazer, que teria um despêndio de tempo, enfim, e que hoje você coloca ele para falar ali 15 minutinhos e resolve o problema. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento, essa transformação que a pandemia trouxe na questão da tecnologia para tornar mais acessível, tornar a escola do Legislativo especificamente mais acessível, a mais pessoas e de uma forma mais barata. Deputada, nós sabemos que a senhora há mais de 30 anos trabalha com política e conhece todos os lados, e viajou muito por todo esse Estado, conhecendo cada canto dele e cada dificuldade. Nós estamos agora no quarto ano de legislatura. Eu queria que rapidamente, eu sei que é impossível, mas que pudesse pincelar algumas atividades, quando a senhora pensa, poxa, o que eu fiz nesses quatro anos? Muita coisa, como eu posso contar? Vamos pincelar algumas atividades que a senhora fez nesses três anos e pouco de mandato. Na verdade, é uma experiência única, uma experiência e uma responsabilidade. responsabilidade, você representar pessoas, você representar demandas de todas as regiões do Estado é uma responsabilidade enorme, mas também é muito gratificante. Eu diria que tem algumas ações que me dão uma alegria muito grande de ter feito. E a primeira delas, ou de ter feito parte, a primeira delas foi sugerir a criação da bancada do Oeste. Eu tive uma votação expressiva na região Oeste, de onde eu sou, é a minha origem, mas também aqui na Grande Florianópolis. Então, a gente acaba fazendo ações para o Estado todo, como é, por exemplo, a questão da infraestrutura, que não é uma questão de uma região ou de outra, é de todas as regiões, e é uma das minhas bandeiras e eu brigo muito para o Estado, junto ao governo do Estado, para mais investimentos para a infraestrutura. Mas a bancada do Oeste foi um requerimento de minha autoria para a criação, e hoje nós somos 15 deputados dos mais diversos partidos que consolidamos uma bancada e mostramos que, ainda que nós tenhamos diferenças ideológicas de projetos ou de visão do mundo, enfim, nós podemos trabalhar juntos, nós podemos trabalhar e o resultado é muito mais efetivo. Se nós hoje temos programas importantes no Estado de Santa Catarina e, principalmente, no Oeste, por exemplo, para a questão da seca, agora para pensar na questão pontual agora, mas também para pensar em soluções para o futuro, foi graças à bancada do Oeste que conseguiu colocar dentro do orçamento do Estado 300 milhões de reais para criar um programa chamado ProSolo e Água, que vai cuidar das nascentes para as futuras gerações, que vai cuidar da questão nesse momento, mas muito mais pensando para frente. Se a produção aumenta, como é que a gente vai contrapor isso com a necessidade de água? Então, como é que se faz isso? É tendo um programa que pensa isso a médio e a longo prazo. Da mesma forma, a infraestrutura da região Oeste, como é que se faz para que toda a produção do nosso Oeste, que vem para cá e que vai para o Brasil inteiro, que vai para o mundo inteiro, como é que se transporta isso, senão essa infraestrutura está muito deficiente. Então, são questões que são macro, elas não são de um deputado, elas não são de um município, elas são de todos. E a solução tem que ser encontrada e construída com todos, junto ao governo do Estado. Então, para mim, é um orgulho muito grande fazer parte, ter sugerido e ter colegas que entenderam a importância do trabalho conjunto. Acho que isso é muito importante. A outra questão também, é claro, com relação às mulheres. Eu aprovei, no início desse ano, uma lei de minha autoria, que é a Lei 18.322, que consolida toda a legislação que trata dos direitos das mulheres. Então, hoje, se uma mulher quiser saber quais são os seus direitos, quais são as leis que existem no Estado, ela não precisa ficar procurando por tema ou um monte de leis, que já é difícil você conseguir acessar. Ela vai lá, procura a Lei 18.322, de janeiro de 2022, e essa lei vai ter consolidado todos os direitos, num único espaço que as mulheres têm direito. Então, acho que isso foi muito importante. A Escola do Legislativo, sem dúvida nenhuma, é um orgulho muito grande, porque a escola leva cidadania. Eu acho que, acima de tudo, é isso. É você aproximar a sociedade do Legislativo, mostrar para a sociedade que tudo o que acontece no dia a dia das pessoas, todas as leis às quais as pessoas estão submetidas, são aprovadas aqui. E se as pessoas não participam, se elas não entendem a importância dos legislativos municipais, do estadual e do federal, elas vão ser, enfim, as leis vão ser implementadas e elas vão ter que atender, enfim, e não vão participar desse processo, mas elas podem e elas devem. E a escola faz isso. A escola aproxima o cidadão da Assembleia Legislativa e mostra para o cidadão a importância de participar, a importância não só de criticar, mas de sugerir, de se aproximar, de buscar entender, de se tornar um cidadão na sua integridade, na sua integralidade. Então, acho que isso, para mim, é uma alegria muito grande. E aí a gente começa com as crianças, no vereador Mirim, no Parlamento Jovem, a gente inclui muito as mulheres, tem muitos cursos de qualificação também para as mulheres, mostrando a importância e a necessidade de cada uma de nós fazer a sua parte. Se nós temos leis, nós precisamos de leis que nos permitam o acesso, mas não adianta só ter leis, não adianta só termos os espaços se nós não tivermos a coragem de encarar esse desafio, de participar e fazer a nossa parte e de discutir de igual para igual as políticas públicas que abrangem e atendem a todos. Deputada, rapidamente, então, eu queria que a senhora deixasse uma frase, uma mensagem para as mulheres nesse mês, a gente tem esse mês como marco, o dia da mulher, o mês da mulher, uma mensagem breve para todas as nossas guerreiras catarinenses. Eu acho que, assim, nós já tivemos muitas conquistas, mas ainda temos muitos desafios, mas nenhum deles, nenhuma das conquistas aconteceu sem o envolvimento, sem a participação efetiva das mulheres. E nenhum dos nossos desafios vão ser vencidos se nós não fizermos a nossa parte. Então, eu sempre falo isso, fazer a nossa parte. Não necessariamente, obviamente que nem todas as mulheres querem participar da política, mas elas podem apoiar uma outra mulher, ou elas podem sugerir projetos, elas podem encaminhar demandas que são importantes para melhorar a vida da sociedade, não só das mulheres, da sociedade como um todo. Então, se eu puder deixar uma frase, fazer isso, participe, faça a sua parte, tenha coragem, se envolva, entenda como funciona e participe, porque as mudanças que a gente quer, elas só acontecem se nós participarmos dela. É isso mesmo, deputado. É importante a participação da mulher, a participação de todos, que possam procurar o legislativo e contarem, falarem sobre suas demandas. Nós estamos terminando, então. Eu me despeço. Agradeço muito a oportunidade da entrevista. Eu é que agradeço de coração essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha atuação e a atuação das mulheres aqui, que representam todas as mulheres e toda a sociedade aqui de Santa Catarina. Um abraço a todos. Muito obrigada. E nós seguimos no próximo bloco com uma outra entrevistada. O Mês da Mulher é a ocasião para celebrar os avanços da mulher na sociedade, na política e na economia. Época também para aumentar a conscientização em relação à contínua desigualdade de gênero. Nossa convidada do segundo bloco faz um trabalho intenso para combater as injustiças e desigualdades que recaem sobre as mulheres. Faz também um trabalho relevante em defesa da educação, da saúde, da agricultura e ao oeste do nosso Estado, região que dá muito por Santa Catarina. Conversaremos agora com Luciane Carminati. Seja bem-vinda, deputada. Tudo bem? Olá, quero cumprimentá-la, Isabela. Muito bom estar contigo novamente. Já deixar um abraço para a nossa deputada Marlene também, que fez o primeiro bloco. É isso aí. Mulheres fortes que estão celebrando o Mês da Mulher. É difícil comemorar numa época de guerra, pandemia, mudanças climáticas, direitos humanos. é difícil comemorar o Mês da Mulher e a igualdade de gênero? É difícil, sobretudo que no meio de uma guerra nós temos um parlamentar que fala, as atrocidades que falou, das mulheres ucranianas que estão lutando pelo direito à vida. É lamentável isso. É difícil também, porque embora a guerra pareça tão distante, ela está tão próxima de nós. Todos os dias nós perdemos mulheres jovens, mulheres de meia-idade, mulheres que sofrem de violência doméstica, mulheres que também estão à margem do mercado de trabalho, do mundo do trabalho. Enfim, eu diria que nós enfrentamos também aqui, regionalmente, estadualmente, no nosso país, outras formas de guerras diárias que as mulheres estão tendo que sem pegarem armas também enfrentar essas dores. Em vários setores da sociedade, em várias situações, a mulher ainda sofre muito. Teve uma vitória das deputadas, dos deputados, que foi a criação, há um ano, do Observatório da Violência contra a Mulher. Está fazendo aniversário também e foi uma luta grande de muitos anos e hoje ele existe. A senhora pode falar um pouquinho sobre o Observatório e como as mulheres podem ter acesso a ele? Sim. Muito importante esse destaque. No dia 31, agora de março, nós completamos um ano do Observatório, que é uma lei de 2015, mas que nunca saiu do papel. Nós temos... O que é o Observatório para que as pessoas compreendam? Todos podem, de casa, acessar o Observatório. Nós temos um site que é ovm.alesc.sc.gov.br. Neste site, nós temos todas as informações no que se refere à violência contra a mulher em Santa Catarina. Também aparece o que os municípios estão fazendo ou não fazendo. Isso também é demonstrado demonstrado através do site. E também nós garantimos um link para que as mulheres possam fazer denúncia também via o site do Observatório e chega lá na Polícia Civil. Esse Observatório, ele faz parte da estratégia da Lei Maria da Penha. É uma ferramenta, uma ferramenta de integração dos dados. Tanto é que nós estamos há um ano com um comitê que está discutindo que ações também o Observatório deve desenvolver como pesquisas, aprofundamento de dados. Esse comitê, para que as pessoas compreendam a grandiosidade do Observatório, nós temos o Governo do Estado, nós temos a Assembleia Legislativa, nós temos também o Tribunal de Justiça, Ministério Público, temos o MP de Contas, temos o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Defensoria Pública, OAB, Universidade Federal de Santa Catarina e também o apoio da FECAM. Esse comitê está dando a linha, temos uma sala aqui na Assembleia, temos a doutora delegada Cláudia coordenando e a Josiane nos dados e é o primeiro observatório no âmbito de Assembleias Legislativas do país, então, está servindo também como referência. Que bom ter um canal onde a pessoa tem acesso e chega a todos os lugares que se preocupam com a mulher e protegem a mulher. Assim como a deputada Marlene, no primeiro bloco, a senhora faz parte da bancada do Oeste, com outros deputados da região que trabalham em prol da região para todo o Estado. O Oeste foi beneficiado com essa junção, deputados pensando por uma causa comum e a senhora pode também falar o que aconteceu nesse último ano de bom para o Oeste do nosso Estado? Nós somos em 40 deputados no conjunto e a bancada do Oeste é a maior bancada e eu acredito que a que tem maior consistência do ponto de vista da sua organização. São 15 deputados de diferentes partidos. Em cada ano nós temos um coordenador de um partido diferente. Acho que isso é um avanço porque não ficamos apenas no debate das prioridades de cada parlamentar porque os problemas do Oeste são históricos, são enormes, demandam de muitos recursos na infraestrutura, na logística e o Estado de Santa Catarina precisa perceber a dificuldade que é para quem está lá no interior, lá no extremo Oeste, na outra ponta do Estado e muitas vezes do ponto de vista produtivo nós temos muita produção nós equilibramos a balança comercial do Estado, no entanto os recursos chegam bem depois. Então eu diria que temos avanços em relação às rodovias, temos várias rodovias que estão para iniciar agora as obras, outras em projetos fazendo ajustes nas licitações ou atendendo recomendações do Tribunal de Contas, mas temos a previsão de várias obras em rodovias estaduais, a bancada do Oeste teve uma atuação muito forte no Covid quando deu aquele boom de casos em Chapecó, fomos nós que definimos por 20 milhões da Assembleia Legislativa para auxiliar naquele momento, a bancada do Oeste também foi responsável por reunir todos os hospitais da região e discutir melhor essa distribuição, inclusive eu como deputada, participei de reuniões do Comitê Integrado do Oeste que foi criado em Chapecó, então eu diria que tem muitas conquistas, mas nós ainda temos desafios enormes, o nosso hospital regional precisa de mais recursos, nós temos que ter um olhar diferenciado, ele pode ser maior do que ele é, ele pode ter mais serviços, ele pode ampliar o seu atendimento, então nós somos de mais recursos do Governo do Estado, nós precisamos da rodovia da nossa BR-282 com ampliação em alguns pontos, essa é uma demanda ao Governo Federal e nós precisamos também de um processo mais articulado por parte do Governo do Estado com as entidades empresariais no sentido de trazermos a peruvia, não pode ser um sonho, ela é uma necessidade para ontem, então esse movimento a gente precisa. Eu diria, Isabela, que a bancada do Oeste é fundamental, se não nós, o que nós enxergamos? Nós enxergamos em períodos eleitorais todos os deputados entrando em Chapecó e no Oeste, depois cada um vai cuidar da sua região e nós temos que cuidar da nossa, e a nossa região Oeste carece de muitos investimentos. Falando em carência, lembrei da saúde e a senhora felizmente foi uma vencedora de um câncer de mama que pode atingir mulheres e homens. Mas as mulheres muitas vezes têm dificuldade no tratamento e a senhora mesmo fazendo exames preventivos acabou recebendo esse diagnóstico e fez um tratamento e agora passou por esse susto que muitas mulheres estão vivendo e vão viver. O que a senhora tem como mensagem que pode passar para as mulheres e que tipo de olhar os deputados têm para a saúde da mulher com relação a câncer e todas as outras doenças? Então, acho que é um momento bem difícil porque o próprio termo ele já nos assusta, né? Você associa câncer com terminalidade então a gente precisa reconceituar isso também. eu como sou muito cuidadosa consegui descobrir logo de cara no início e eu quero dizer para as mulheres que tem cura e para os homens também tem cura se nós cuidarmos dos exames assiduamente então é bem importante isso. A experiência que eu passei claro que ela tem um diferencial porque é diferente de muitas mulheres que às vezes tem que lutar todos os dias para ter o que colocar na mesa eu tenho uma condição de vida melhor tenho um plano de saúde e isso facilita por isso que foi fundamental a ação da bancada feminina quando eu propus que nós colocássemos uma emenda de 10 milhões que é algo inédito nunca teve ao orçamento do estado para garantir pela primeira vez o atendimento e um programa voltado as mulheres que passam por neoclasia mamária ou biútero as mulheres pobres porque é demandado que as mulheres adquiram hidratantes outros utensílios né e se não tiver esse suporte de recursos é difícil então foi uma proposição da bancada feminina os deputados aprovaram o governador sancionou e agora nós entramos na fase de formatar isso como é que esse recurso chega para as mulheres que mais precisam só fazendo um recorte aqui porque que nós estamos focando no câncer as mulheres é porque nós achamos que nesse momento como é algo novo nós temos que abrir uma porta depois que a gente consolidar isso o desafio é ampliar para que todas as pessoas que passam pessoas quando eu digo numa faixa de renda vulnerável né passam por essa situação tem um suporte um apoio do estado deputada a senhora está no terceiro mandato estamos no quarto ano dessa legislatura eu queria que a senhora fizesse alguma reflexão que trabalho terá esse ano o último ano ou então uma pincelada nesses três anos anteriores muito trabalho claro que nosso nosso período de quatro anos parece que escapou entre os dedos por conta da pandemia nós tivemos que nos reorganizar mas para ter uma ideia simbólica que eu tenho quatro ou cinco livros enormes de tudo que eu escrevi na pandemia olha quanta coisa a gente fez de manhã de tarde de noite finais de semana sem trégua trabalhamos muito acho que também fica uma lição da importância da ciência inclusive nós instituímos aqui por minha iniciativa antes da pandemia um debate grande que está no estado inteiro juntando todas as instituições de ensino que é o debate escola lugar de ciência isso é uma novidade nós temos que avançar muito eu diria que nesse período nós fizemos muitas ações muitos projetos muitas coisas ligadas às mulheres o enfrentamento à violência observatório é uma parte disso mas em visitas também às entidades organizações a paz escolas municípios sempre com esses cuidados da pandemia e discutindo também plano de carreira do magistério que foi o ano inteiro praticamente o ano passado nos tomou o debate então nós continuamos agora com as faltas que estamos construindo já de longa data assistência social fortalecimento da cultura temos mais recursos para a economia solidária e entramos forte no debate dos ACT da educação como um todo então eu diria que temos muita coisa a mostrar e muita coisa a fazer nesse ano deputada para encerrarmos eu queria que a senhora deixasse uma mensagem às mulheres esse mês de comemoração e de luta numa época tão difícil de guerra de terceiro ano de covid de tantas ideias desconexas de tanta ansiedade a senhora pode deixar uma mensagem talvez até comemorativa porque foram também muitas vitórias apesar de tudo isso sim eu quero deixar duas mensagens que eu acho que é bem importante a partir do que eu acredito e do que eu vivo em primeiro lugar é acreditar que a sorte ela vem mas ela vem com a coragem ela vem com a atitude então nós precisamos ter atitudes para que a sorte chegue segundo lugar é dizer que nós temos vários medos de diferentes tamanhos e de diferentes tipos e não é feio dizer isso são medos maiores menores a grande questão é nós enfrentarmos os nossos medos o medo nunca pode ser maior do que a gente porque ele nos diminui e ele nos faz entristecer os medos precisam ser enfrentados de forma coletiva solidária de vários jeitos mas a gente tem que enfrentar nossos medos então eu deixo um grande abraço a vocês a Bela em nome de todas as mulheres que estão nos acompanhando nesse mês de março e desejar que este ano seja um ano melhor de esperança e também de uma campanha eleitoral saudável não agressiva no diálogo no debate de ideias é isso que a gente precisa muito obrigada pela entrevista pela oportunidade e é isso aí vai com medo mas vai muito obrigada e aí Legenda por Sônia Ruberti